Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre Todos os povos Te exaltarão de geração em geração Te adorarei, aleluia, aleluia Te adorarei com tudo que és Te adorarei, aleluia, aleluia Te adorarei com tudo que és Deus é bom Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre Todos os povos Te exaltarão de geração em geração Te adorarei, aleluia, aleluia Te adorarei com tudo que és Te adorarei, aleluia, aleluia Te adorarei com tudo que és Deus é bom 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 Te adorarei, aleluia, aleluia Te adorarei, aleluia, aleluia Te adorarei, por tudo que és Por tudo que és, por tudo que és Deus é amor Amém Vou até os confins da terra Proclamar Tua palavra Anunciar o amor de quem morreu E se entregou por mim Se Ele foi capaz de me amar assim Como um pecador entregue ao mal Não poderia mais viver só para mim Vou viver pra Cristo até o fim Vou viver pra glorificar Ao meu rei amado e salvador Nunca vi um amor igual Que a todos quer livrar do mal Sempre Te amarei Eu Te servirei Pra sempre Vou até os confins da terra Proclamar Tua palavra Anunciar o amor de quem morreu E se entregou por mim Se Ele foi capaz de me amar assim Como um pecador entregue ao mal Não poderia mais viver só para mim Não poderia mais viver só para mim Vou viver pra Cristo até o fim Vou viver pra glorificar Ao meu rei amado e salvador Nunca vi um amor igual Nunca vi um amor igual Que a todos quer livrar do mal Sempre Te amarei Eu Te servirei Eu Te servirei Pra sempre Eu Te amarei, Senhor Eu Te amarei, Senhor Eu Te servirei, Senhor Eu Te servirei, Senhor Eu Te servirei, Senhor Eu Te amarei, Senhor Para sempre Estavas desde o princípio Eterno Tu és, Senhor Criaste do nada até Me rendo a Ti Antes que eu pecasse Pagaste o preço na cruz Meus erros pesaram em Teus ombros Me rendo a Ti Que posso dizer Que posso fazer Se não entregar Te, ó Deus O meu coração Na salvação caminho Teu Espírito vive em mim Declaro as Tuas promessas Me rendo a Ti Que posso dizer Que posso dizer Que posso fazer Que posso dizer Que posso fazer Se não entregar Te, ó Deus Deus Meu coração O meu coração Senhor Que posso dizer Que posso dizer Que posso fazer Estarei Estarei Com mãos levantadas Com mãos levantadas Tardes 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 O ombrir Meu ser, a Ti, ó Senhor, se rende o que sou, é Teu Estarei com mãos levantada tarde Louva, pois Tu veste tudo aqui Meu ser, a Ti, ó Senhor, se rende o que sou, é Teu Estarei com mãos levantadas tarde Louva, pois Tu veste tudo aqui Meu ser, a Ti, ó Senhor, se rende o que sou, é Teu O que posso dizer, o que posso fazer Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração A Ti, ó Senhor, se rende o que sou, é Teu Em Tuas mãos descansarei Meu coração Te entrego Meu mundo está bem seguro em Tuas mãos E eu sou Teu pra sempre Sim, eu creio em Ti Jesus, eu pertenço a Ti Jesus, a razão do meu viver A razão do meu louvor E tudo o que sou E tudo o que sou E tudo o que sou Contigo vou Por onde precisar Por onde precisar E se eu sofrer Confiarei E eu viverei Conforme o Teu querer E o Teu amor Pra sempre Pra sempre Verão de Ti Eu sou gentil Jesus, eu pertenço a Ti Jesus, a razão do meu viver A razão do meu louvor E tudo o que sou Eu te adoro Eu te adoro Deus Eu te adoro Eu te adoro Deus Eu te adoro Eu te adoro Deus Eu te adoro Eu te adoro Meu Deus Eu te adoro Eu me rendo Eu te adoro Deus Eu te adoro Eu te adoro Eu te adoro Deus Sim, eu creio em ti Jesus Eu pertenço a ti Jesus A razão do meu viver A razão do meu louvor Sim, eu creio em ti Eu pertenço a ti Jesus A razão do meu viver A razão do meu louvor A razão do meu louvor Eu te adoro E tudo o que sou A ti pertenço Tu és o ar que eu respiro Jesus Eu te adoro Eu te adoro Deus Eu te adoro Eu te adoro Eu te adoro Eu me rendo Eu me prostro Aos teus pés Amado meu Jesus